Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio se entrou de torto aqui, né? Agora melhorou o negócio, é o seguinte, galera, mexe com o microfone também. É o seguinte, temos aqui, saiu hoje, o oitava semana do passe de batalha, vamos ver aqui? Carrega aí, meu filho. Oitava semana e temos aqui uns desafios, nós vamos tentar fazer esse aqui, ó. Eu tentei fazer, na verdade, esse aqui, ó. Dirija o veículo da via do varejo para o parque agradável, menos de 4 minutos. Vou jogar na equipe, no esquadrão, porque a equipe tumulto não tem como fazer esse negócio. É infernal, eu vou tentar fazer isso daqui e vamos lá, já sabe como é que é, se inscreva no canal, deixa só o ônibus decolar, eu volto. Bem, galera, muito bem, muito bem, o ônibus já decolou e é o seguinte, saiu aqui na posição da via do varejo. Então, vai ser bem complicado, porque, se todo mundo quiser completar o desafio, vai todo mundo cair aqui. Eu vou pegar aquele carro ali, porque ele tem a gasolina mais cheia, tem uma ali na ponta, ali, olha. E a galera tá toda caindo aqui, geral caindo aqui no carro. Carro aqui, ó. Tem mais carro aqui, não é esse daqui. Tem mais carro aqui, é igual ao que eu tô querendo. Ih, esse tá com a roda travada. Putz, grilo. Carro. Vou pegar esse daqui. Vamos pegar esse daqui e vamos embora. O tanque tá quase cheio. De repente a gente consegue chegar lá. Vamos seguir o chiquinho, 4, 5, 5 minutos. Ele foi por cima, ele foi por cima também, então. A última vez eu fui por baixo, que eu tentei. Cara, eu tentei, né? Vou ter aqui agora. Ah, não, eu vim por aqui também. Vou aqui. Cara, espero que o combustível... Apesar que eu acho que o combustível desse carro, né? Eu acho. Cara, ficou muito irado. Ficou isso aqui? Ficou sensacional, assim. Até são 4 minutos. Pegar lá, galera. Peguei a munição, mas não peguei a... Ah. Virei aqui. Aí aqui é o lance, ó. Vou mostrar pra vocês aqui que não vai pra lá não. Vai pro outro lado. Pega essa pista aqui. No final você não vai virar pra sua esquerda. Você vai virar pra direita. Porque aí você... Viu. Viu pra cá. Cara, eu não vou reabaixar seu carro não. Ah, ok. 4 minutos. 4 minutos. Eu não sei se o tempo tá com... Não para nada. Não para nada. Não precisa. Vai atravessar uma pista. Aqui, ó. Eu tô chegando aqui já em parque agradável. Show de bola. Espero que o tempo contabilize legal. Aê. Agora sim, cara. Eu tinha tentado a última vez. Agora eu consegui menos de 4 minutos. Não ganhei o trás de novo. E vou dar um driftzinho. Driftzinho irado. Show de bola. Cantando pneu. Então, aí, galera. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou. Não esquece de me inscrever aqui no canal. Me segue no Twitter, Facebook. Não esquece também de dar aquele like. Compartilha com a galera aí, ó. Peguem esse carro aqui. Fica lá naquele cantinho, naquela casa lá que vocês viram. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Valeu. Agradeço a sua audiência. Tamo junto. Até a próxima. Eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.